A sexta-feira foi de notícias muito importantes e muitas delas no ambiente do Internacional. A preparação para enfrentar o Juventude foi fechada e o Inter vai a campo com um time reserva. Além disso, tem a suspensão de Eduardo Cudê, que pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul está fora das próximas duas partidas coloradas pelo Campeonato Gaúcho. O mercado de transferências também se movimentou. E o Inter está rescindindo o contrato de dois jogadores que buscarão outros rumos a partir de agora na janela de transferências. A gente fala também a respeito de Sérgio Rocher, que teve uma atualização do Departamento Médico do Clube e descartada a possibilidade de um procedimento cirúrgico para acelerar o processo de recuperação da lesão que ele possui na costela. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 1º de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre a atividade que aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira e que definiu o time que vai enfrentar o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Perdão, última rodada do Campeonato Gaúcho. Um jogo que não vale muita coisa porque o Inter já está garantido, inclusive, como o primeiro lugar do grupo, o primeiro lugar do gauchão na classificação geral. Vai jogar os mata-matas do gauchão em casa. É um jogo simplesmente para cumprir tabela, tá? Mas o Inter vai com isso, com um time completamente reserva. Ou com algumas alterações importantes, em especial um teste sendo feito por Eduardo Cudê na lateral esquerda. E esse teste pode, quem sabe, ter um impacto daqui pra frente na temporada. O time que vai jogar é o seguinte, tá? E aqui é a informação do Lucas Dias, que descobriu o time com base no treinamento desta sexta-feira. Antônio no gol, Bustos, o único titular, Igor Gomes, Vitão, o outro aí porque falta zagueiro, e Robert Renan. Robert Renan na lateral esquerda. A principal novidade, o Cudê já havia dito que iria testar o Robert Renan por ali e vai fazer isso agora contra a equipe do Juventude. O meio campo de Rômulo, Bruno Gomes, Johan e Gustavo Prado. Gustavo Prado ganhando moral com o Cudê. Na frente, Wesley e Luca. Esse, o time do Inter, pra encarar a equipe do Juventude. É uma equipe alternativa, mas um time competitivo com várias atrações. O Bruno Gomes é uma atração, o Wesley é uma atração. Robert Renan na lateral esquerda é uma atração, mas a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Tá bom? Bom, avançando na pauta, o Inter chegou em Caxias do Sul pra enfrentar a equipe do Juventude e com alguns desfalques, tá? O Lucas Alar tem um desconforto muscular na coxa esquerda, fica de fora do jogo. O Hugo Malo segue com um desconforto muscular na coxa esquerda. O Ener Valência também não viajou, dores no pé direito. O Mercado também não viajou porque ainda se recupera da pancada que ele levou, ainda na partida contra o Novo Hamburgo. Então, são vários jogadores com problemas no departamento médico. Por isso, uma delegação até menor é do Inter lá em Caxias do Sul. No mais, todos os jogadores foram. Vai estar Lampatrick no banco, vai estar Charles Arangues no banco de reservas. Esses jogadores vão estar no banco lá em Caxias do Sul. Avançando na pauta ainda sobre o jogo contra o Juventude, não vai ter Eduardo Cudê na beira do gramado. Isso em função da suspensão que Eduardo Cudê levou por aquele episódio da briga com o China Balbino, técnico do São José, na beira do gramado do estádio Passo da Areia, quando as duas equipes se enfrentaram. O Tribunal de Justiça Desportiva enquadrou o Eduardo Cudê nos artigos 258 e 258B, que dizem respeito a descumprir com o respeito dentro do campo de jogo. E aí o Cudê foi suspenso por três partidas. Só que um dos jogos ele já cumpriu porque ele foi expulso no momento do ato. Então, ele vai ficar de fora de mais dois jogos. Ele não fica na beira do gramado na partida contra o Juventude e ele não fica na beira do gramado no jogo das quartas de final do Gauchão, que vai acontecer no Beira Rio. Esses dois jogos o Cudê está fora em função dessa suspensão pela partida contra a equipe do São José e pelo que aconteceu ali na partida contra o São José. O Inter não gostou. E as reclamações do ambiente colorado, Elas vieram contra a Federação Gaúcha de Futebol, elas vieram contra o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Porque a alegação do Inter é que o Eduardo Cudê brigou porque estava pedindo fair play no jogo. E foi esse o motivo do início da discussão entre Cudê e China Balbino. Eles dizem, pô, a Federação pede fair play e suspende o Cudê por falta de fair play, por ele ter pedido fair play. É o que o Inter argumenta. O Inter não gostou, obviamente, da decisão da Federação Gaúcha de Futebol, mas o Cudê vai cumprir a partir de agora mais dois jogos suspensos do técnico do Internacional. Vamos falar sobre mercado de transferências, porque tem informações importantes. O Inter está rescindindo o contrato com dois jogadores. Um deles já tem o seu destino definido. O outro ainda não. Quem tem o seu destino definido é Gustavo Campanhar. Estava fora dos planos do técnico Eduardo Cudê. O Inter buscava uma negociação com este jogador. Ele, inclusive, o Gustavo Campanhar só tinha contrato até o fim deste ano de 2024, então não era muito problema o Inter liberar ele. E o Inter agora está rescindindo o contrato com o Campanharo, porque ele vai para o Atlético Goianiense. O Inter libera um jogador do seu elenco, vai ter uma economia também do ponto de vista de salário, rescinde o contrato com o jogador, vai pagar, sim, algumas indenizações pela rescisão contratual, meio salário até o fim do contrato, mas aí ele já economiza alguma coisa. Mais ou menos nessa linha, não tem a informação confirmada, mas o Inter vai pagar alguma coisa para o Gustavo Campanharo, sim. E ele agora fecha com o Atlético Goianiense. Esse é o primeiro desfalque, a primeira saída do Internacional nesta sexta-feira. A outra rescisão contratual é a de Luiz Adriano, que também rescinde o contrato com o Inter. Este em uma situação um pouco diferente. O Luiz Adriano não tem um rumo definido. O Inter chamou, pagou o Luiz Adriano, que ele tinha contrato só até o meio do ano, então era pouquíssima coisa para o Inter pagar para o Luiz Adriano para rescindir o contrato com ele. E fez questão de rescindir agora para não prejudicar o jogador. Porque se o Inter não rescinde até a próxima quinta-feira, o Luiz Adriano não poderia assinar com nenhuma outra equipe, porque estaria fora da janela. Rescindindo hoje, o Luiz Adriano pode fechar com outro time até depois do fechamento da janela, porque a rescisão aconteceu dentro da janela de transferências. Então o Inter também auxiliou o Luiz Adriano a procurar um novo clube. Se fala no Criciúma e se fala no Vitória, como possibilidades para o Luiz Adriano, mas ele não é mais jogador do Internacional. O Inter liberou o atleta que é ídolo do clube, foi campeão mundial em 2006, mas que também estava escanteado no processo do técnico Eduardo Cudê. Avançando, na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Gabriel Feliciano, lateral esquerdo do Asa de Arapiraca, de 22 anos, tá? Ele chamou a atenção pela atuação que fez contra o Inter lá em Arapiraca. E a grande questão é, ele joga tudo isso mesmo? O Inter está analisando, este jogador está observando, o capa do Inter está observando para saber se vale a pena fazer uma investida. Mas eu reagi a lances do Gabriel Feliciano, tá? E assim, é um conteúdo que vale a pena ver, porque tem ferramenta ao lateral, tá? Tem ferramenta. E aí a gente avaliou lances dele no Bangu, no Grêmio São Carlense e outras equipes pelas quais ele passou. É só clicar aqui para assistir, a gente reagindo a lances do Gabriel Feliciano, tá? Por último, uma atualização importante. O Inter, enfim, se manifestou publicamente e oficialmente sobre Sérgio Rocher. Através de uma nota enviada para a imprensa, o Inter afirmou o seguinte. O goleiro Sérgio Rocher segue tratamento proposto pelo Departamento de Saúde do clube. O atleta, nos últimos exames realizados, apresentou evolução favorável clínica e radiológica da lesão conforme o esperado para o período, seguindo o tratamento conservador até a recuperação plena. Pela boa evolução do quadro, está descartado qualquer alteração no plano de tratamento. O jogador já realiza algumas atividades específicas com a equipe de preparação de goleiros do Inter, sendo assim, cada vez mais próximo de seu retorno aos gramados. É uma nota que diz que o Rocher está evoluindo, segue o seu plano de recuperação conservadora das lesões na costela, que os exames de imagem apresentam uma evolução favorável. Mas essa nota aconteceu principalmente em função de uma informação, de uma notícia que foi dada pelo Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, tá? Ele informou que o Sérgio Rocher poderia passar por um procedimento cirúrgico, que essa era uma das possibilidades aventadas para a recuperação do Sérgio Rocher, um procedimento cirúrgico com a colocação de um pino na costela. O Inter lança essa nota para também dizer que descarta, neste momento, o procedimento cirúrgico no Sérgio Rocher. E se descarta no âmbito do Inter. Para esse tipo de lesão, esse tipo de procedimento não é descartado. Mas no âmbito do Inter, o Inter neste momento afirma que o Rocher não vai passar por procedimento cirúrgico e que tudo está andando dentro de uma previsibilidade, tá? Do Rocher ir evoluindo conforme os tratamentos conservadores vão avançando. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Tem Gauchão, tem Juventude Inter, lá no Alfredo Giacone, às 4h30 da tarde, última rodada do Gauchão. E bem equilibradas as odds, tá? O Juventude está pagando 2,85. Empate 3,1, Inter 2,45. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!